Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de xarope natural, mas antes de iniciar a nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável, vamos lá e hoje eu quero passar pra vocês um xarope que é um antibiótico natural pra esse xarope vamos precisar de 3 limões, aqui eu tenho 2 grandes, a metade eu fiz o suco que a gente vai também utilizar na receita, vamos precisar de mel aqui eu tenho folhinhas de louro também que a gente vai colocar no nosso xarope, mas é opcional e aqui eu tenho gengibre em pó, a gente vai usar uma colherzinha de chá pra esse xarope eu digo que é um milagre natural, porque ele ajuda a tirar a dor na garganta ele tira aquele muco muito forte que tem na garganta quando a gente tá com tosse, alivia muito eu vou passando pra vocês passo a passo essa receita, tá? primeiramente agora a gente vai cortar os nossos limão em rodela esse aqui já tá higienizadinho, eu passei no bicarbonato, tá bem limpinho que a gente precisa pra colocar dentro do nosso xarope, tá? então vamos lá aqui está o nosso limão já cortadinho em rodela, gente, ó sem a semente, tá? e agora vamos montar o nosso xarope natural aqui um vidro já higienizado, bem limpinho passei na água, fervi ele por mais ou menos um minuto então tá bem higienizado o que a gente vai fazer? colocar o nosso limão aqui dentro olha ficou assim, agora eu vou colocar uma colher de sopa de mel colocamos o mel aqui vou colocar o gengibre ó o suco do nosso limão duas folhinhas de louro vou colocar novamente o limão em rodela vamos colocar mel agora a gente vai colocar o louro também mais uns umas folhinhas de louro não coloco gengibre, tá? e a gente vai terminar aqui com as rodelinhas de limão praticamente feito só de limão mas ele vai ficar um xarope maravilhoso, tá? aqui eu vou colocar mais uma colher de sopa de mel que no caso eu intercalei com três o restinho do suco do limão que ficou das rodelinhas que eu cortei aproveitar tudo aqui está, olha gente como fica vamos fechar vamos dar uma mexidinha aqui, né? para intercalar bem o suco com mel e a gente vai deixar guardado em um lugar fresco fresco, mas no escuro por mais ou menos um dia, tá? porque a gente vai usar o suquinho eu acho assim que se você não tem lugar para colocar no armário você coloca um papel alumínio e ele vai ficar guardadinho, tá? então aqui a gente volta para terminar a nossa receita, tá? então vamos lá Oi gente, bom dia um dia depois que eu fiz o nosso xarope aqui olha como ele está rendendo tá ficando bem grossinho aqui o nosso xarope de limão e agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse xarope para ter uso diário, tá? aqui eu peguei uma xícara aqui está a nossa xícara vou abrir aqui vamos tirar duas rodelinhas de limão para a gente fazer o nosso chá e junto vamos pegar com esse líquido aqui que formou uma colher de sopa bem generosa vamos colocar aqui, melhor olha uma colher de sopa vamos colocar aqui e agora eu vou vir com água quente bem quente para transformar um xaropezinho bem gostoso para tomar uma xícara ao dia isso mesmo gente olha o chazinho ou o xaropinho que se transforma tomar uma vez ao dia quem for alérgico a esses ingredientes não fazer nem mulher grávida e criança menos de dois anos não pode, tá? é um chazinho natural mas nem todos podem tomar essa belezura então eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha se você gostou deixa aquele joinha e olha é só fechar novamente e guardar em um ambiente sequinho que você vai ter um xarope para a semana inteira até curar bem a sua tosse, tá? então um beijo e até o próximo vídeo olha aí, ó o canal é muito simples passa muita receita fácil e olha, ó um xarope bem em conta para você fazer e curar a sua tosse que está incomodando então um beijo e até o próximo vídeo olha aí eu fico com o meu xaropinho natural fui um 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 Tchau.